E ex-deputado é preso por não pagar pensão alimentícia, isso mesmo, José Arthur Ritt, hoje cartorário, foi preso pela polícia militar no final da tarde de ontem no centro de Santo Antônio da Platina. O ex-deputado tinha um mandato, um mandado de prisão, não é mandato, é um mandado mesmo, de prisão, expedido em 20 de julho por falta de pagamento de pensão alimentícia. A dívida soma quase 26 mil reais. Ele foi deputado na década de 90, quando ele tinha 22 anos, hoje ele está com 55. E é de uma família de políticos, tanto o pai dele, o José Ritt, como a N. Ritt, foram prefeitos da cidade. Ele chegou a disputar a última eleição para prefeito, mas ele ficou em quarto lugar. Na época em que fez parte do Legislativo, ele também reuniu várias polêmicas, tendo faltado 11 vezes seguidas na Assembleia. E divulgou o projeto falso de emancipação do distrito de Monte Real. Na vida particular, também um pouco tumultuada, marcada por divergências graves com a ex-mulher, que é uma advogada, né? Que o denunciou também por violência doméstica e posse irregular de arma de fogo. E por isso, ele chegou a ser preso na cadeia local da cidade, né? A cadeia local e, nesse momento, ele está preso lá também, aguardando, então, portanto, o pagamento de quase 26 mil reais de pensão alimentícia. Até isso.